... do IPT. Vereador, jovem índice de passagem, senhor Anaurício, como é que o senhor vê esse momento que a Barra da Alcântara tem atravessado por conta desses problemas que tem havido em relação à troca do representante do executivo? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a Barra da Alcântara tem passado por momentos difíceis desde o início de 2010, quando a gente já começou a descobrir realmente os problemas que o atual prefeito estava trazendo para o município. Os recursos, muitas vezes, perseguição contra as pessoas que não apoiavam politicamente. E aí foi onde a Câmara já se mostrou mais do lado do povo e passou a investigar. Presidente, a Câmara agiu na fiscalização em bloco ou houve assim um vereador em particular que formulou a denúncia de repente? Bom, os vereadores que estavam na oposição, eles esperam convictos que já haviam muitos atendidos e que partiram todos juntos. Eles me chamam a atenção, os fatos que estavam acontecendo aqui em Barra, chamam a atenção para o povo mesmo. Quem forçou o povo, a Câmara, a fazer, o pessoal, os vereadores que deram vontade de ficar só para o senhor, só porque a leva a pedir. Presidente, esse fato chama a atenção, digamos até a nível de Piauí. Isso repercutiu, inclusive, bastante na vida, o fato de haver a princípio de uma cassação dentro da própria cidade. Quer dizer, é uma prerrogativa que cabe à Câmara Municipal e vocês fizeram uso dela. Foi, eu sempre acreditei na justiça e por que não fazer a justiça que a gente estava com o poder na mão, que era a Câmara. E a gente viu que estava desandando os recursos do município, não estava sendo aplicado naquilo que era devido. E a gente começou a investigar e a lei nos permitia a cassar o prefeito e nós estamos por aí. E fomos corretos que já foi julgado o método da ação que só nos deu a anulação, não foi julgado, nem procedente. Já foi para o tribunal, já perdeu várias vezes. Então a gente está convicto que a gente acertou. Para a população, a gente está assegurando que estava certo e para a justiça também não nos conseguimos que estava certo. Presidente, essa cassação do ex-prefeito de Barra da Alcântara, configura de repente o fato de ele não estabelecer uma boa parceria, sei lá, lápis, os estrelos dados com vocês, vereadores? Ou não? Configura de certa forma porque o motivo da cassação não é simplesmente, ou não é o papel da Câmara, caçar por desíduos recursos. Então a cassaria seria ajustada, não sair de padrão. Nós cassamos por atos administrativos e o ato administrativo vem da, digamos assim, do desrespeito à Câmara. E o desrespeito é com o povo, mas começou também com a Câmara, que a gente só citava informações, não vinha, é cassação a partir daí. Por falar em povo, qual tem sido o comportamento aqui da população, dos moradores de Barra da Alcântara, depois desse acontecimento? O que é que o senhor observa? O comportamento de quem conhece a situação é de muita esperança, de que vai mudar as coisas. A maioria do povo que estão conhecendo, que são sempre presentes no exterior, tornando essa cassação, um povo que estava presente na cena, acompanhou tudo de pé. Só que tem ainda aquele medo da justiça voltar, né? Que a gente sabe que no interior do que está faltando muito medo. Ah, ele é rico e tal, ele pode voltar, mas a gente tem convite de que existe lei no Brasil. Isso, de certa maneira, vereador, atrapalha a administração, de quem quer que seja, né? Porque há incertezas em relação a uma volta ou não, e isso, de certa maneira, o atual gestor fica tolido até de não implementar algo que ele deseja. É, às vezes atrapalha um pouco, mas a gente tem uma equipe muito boa, que é contente, que tem certeza, independente se vai continuar ou não. Mas hoje a gente está deixando o livro, e para que seja implementado tudo isso, foi garantido que eu mesmo consigo, que não vai me envolver. Eu gostaria que o senhor traçasse o perfil da sua pessoa como vereador, desde quando o senhor é vereador de Barra da Alcântara. Como é que é a atuação do senhor aqui na casa? A minha, como o Zé de Ná falou, é um primeiro papel bacana, porque o vereador eu tento desenvolver. É o primeiro mandato? Chegou. E o mais importante é a fiscalização, que a gente mostrou que a Câmara pode fazer, e que pode também, além de fiscalizar, julgar, que isso vai errar. Só que nós fizemos, e está aí a prova. Agradeço, vereador Daurice Miguel, e fica aqui o espaço, franqueado, para o senhor fazer alguma consideração, algo de repente que até não mencionamos aqui, nos transcorreria tudo a vista. E pronto, quero agradecer. Bom, a gente, eu posso dizer, quando a gente entrou para o presidente da Câmara, no 2009, a gente tinha o propósito, era do lado do prefeito, mas a gente tinha o propósito de acompanhar, classificar. O que é que motivou o roubo? O movimento foi justamente a coisa errada que estava acontecendo, que a gente começou a cobrar, para que não nos mande a feita. O prefeito se sentiu incomodado para cobrar? O prefeito se sentiu incomodado e mandou uma carta para o prefeito, dizendo que não seria mais o prefeito com ele. E deixou a gente até com a mais liberdade, para fiscalizar ainda mais vigorosamente. E hoje, o povo já está agradecendo a gente para o prefeito. Bom dia.